Quando você voltar, não vá me avisar que eu vou estar aqui Coisas vão te mudar, feridas não passará Por que ser feliz, sem você, sem ninguém? Estar feliz assim, depende só de mim, sofrer com você Pois não dá pra encontrar, conforto em outro lugar Que eu sinto aqui, dentro de mim, sem ninguém Não há paz entre nós dois Se não houver paz, vem aqui Espero, logo depois Já tenho forças pra sorrir